Meu nome é Paulo Rizzo Júnior, sou aluno de Direito e realizei o curso de Finanças para Não Financeiros aqui na Sampol. O curso foi fundamental para me introduzir os conceitos de finanças, principalmente por vir em uma área de graduação diferente da financeira. E ele me ajudou muito, tanto na minha experiência acadêmica quanto profissional. Eu gostei tanto do curso que, posteriormente, acabei realizando outros cursos aqui também na Sampol.